Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Você também vence e recebe agora Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Você também vence e recebe agora Muitos crentes querem vencer Mas porém eles não querem orar E quando vem as lutas Eles começam a reclamar Eis que estou contigo Sou seu amigo É só me buscar Eu sou o Deus verdadeiro E não falho, podes confiar Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Você também vence e recebe agora Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Os meus profetas venceram São minhas palavras São minhas palavras, pode acreditar São minhas palavras, pode acreditar Passa os céus e a terra Mas minhas palavras, pode acreditar Eu sou o alfa e o ômega Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Você também vence e recebe agora Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram Você também vence e recebe agora Hora que eu te dou a vitória Hora que eu te dou a vitória Os meus profetas venceram, você também vence e recebe agora Os meus profetas venceram, você também vence e recebe agora Os meus profetas venceram